Há quanto tempo não vejo tua cara, nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara, eu não consigo esquecer Não adianta chorar, me iludir, você não vai voltar Foi bom enquanto durou, e valeu, o que passou já passou Não faz mal, eu tô carente mas eu tô legal Não faz mal, eu tô carente mas eu tô legal E quantas noites eu juro que te amo, ou que estou com você Mas eu acordo sozinha, perigo, o que é que eu posso fazer? E não adianta tentar, me iludir, não quero mais você Foi bom enquanto durou, e valeu, o que passou já passou Não faz mal, eu tô carente mas eu tô legal Não faz mal, eu tô carente mas eu tô legal E você está montando pras amigas Do seu jeito, todas as nossas brigas Como eu fui um dia acreditar em você E quando eu pensei que a gente é trapo de ar Você jogou um pau de jala fria Ai meu Deus, eu fui acreditar em você O brabo tem nome tá DJ Senu E aí E aí E aí E aí E aí